Trouxe o advogado, conforme eu prometi. Ele está lá fora. Daqui a pouco irá falar com você. Fê, muito bem, Cristina. Você sabe o que o Rafael me procurou? Quer saber o que é que eu tenho contigo. As portas do teu casamento e ele ainda desconfia de você. Ou você me tira daqui depressa. Ou eu acabo com esse teu casamento. Por que fala assim comigo, Guto? Não gosta mais de mim? Eu não vou sair perdendo dessa história. Eu não admito ter que ficar preso aqui. Por que atirou naquele cara? Eu não atirei. Aliás, eu quero descobrir quem é que me fez cair nessa armadilha. Vai dizer que a culpa é minha também? Vai me fazer sentir culpada? Não. Eu sei que você não tem nada a ver com esse homem, Cristina. Mas se você não me ajudar a sair daqui depressa, eu conto tudo para o Rafael. Tudo? Tudo? Eu conto que você foi responsável pela morte da Luna. Que me mandou roubar as joias e que eu acabei batendo. Quanto se você abrir a boca? Não tem nada a me ameaçar. Não tem nada a me ameaçar. Ameaçar? De jeito nenhum. Você me faz chorar, Guto. Eu gosto tanto de você, mas sofreria, não por conta da sua denúncia, mas sim por sua traição. Cristina, eu não sabia que você... Eu ainda tenho esperanças de um dia ainda podermos ficar juntos. Imagine, Guto. Eu e você com o dinheiro do Rafael. Eu vou ajudar ela a sair daqui, querido. Trouxe o advogado, não trouxe? Eu vou chamá-lo. Doutor. Cuide bem do caso do meu amigo. Por tudo o que há de mais sagrado, tire o Guto dessa prisão. Você está preocupada, senhorita Cristina. O crápula do Guto continua me ameaçando. Mas ele está bem preso, não está? Está. Mesmo assim é perigoso. Vou ter que dar um jeito no Guto. Tenho que tirá-lo definitivamente do meu caminho.